Segunda-feira, tá gente? Começando aí mais uma semana, tá? Tô aqui no estúdio, beleza? Tô por aqui na atividade Gente, hoje eu quero falar com vocês Deixa eu baixar aqui um pouco mais Pessoal, quero falar com vocês a respeito da oportunidade, né? Nós temos que saber aproveitar as oportunidades Deixa eu falar pra vocês Experiências que eu tive Ou umas experiências aí de oportunidade, tá? Então, que eu dei também, que eu dei oportunidade Então, teve duas pessoas, né? Que eu cheguei pra ele Vi que a pessoa tava precisando, né? E, por uma parte, vi um pouco de esforço Da pessoa ser trabalhadora e tudo Mas não só isso conta, né, gente? Não adianta só a pessoa ser trabalhadora Não adianta você ser um camarada trabalhador E não saber aproveitar as oportunidades que surgem na sua vida Beleza? Assim como surgiu a oportunidade Pra mim Tá aqui com essa barbearia agora, tá? Vai surgir a oportunidade lá na frente De você também crescer De você estar no lugar melhor, né? Crescer a sua barbearia, beleza? Então Teve um, duas pessoas no caso Três no caso, tá, gente? Que eu fiz isso Foi o seguinte Vim aqui cortar o cabelo comigo, né? Eu dando aula aqui nos cursos de barbeiro Aí eu vi que o camarada era bastante trabalhador e tudo Aí eu peguei e falei assim Olha Você Se você tem interesse de aprender essa profissão de barbeiro E barbeiro é uma profissão muito boa, né? Que é uma profissão maravilhosa que mudou a minha história Mudou a minha vida, né? Financeiramente falando Foi a barbearia, beleza? Hoje eu vivo, graças a Deus eu posso dizer Que hoje eu vivo 100% da barbearia Eu vivo disso aqui Eu vivo da barbearia 100%, tá, gente? Eu não tenho nem outra coisa Só barbearia mesmo E Eu falei pra essa pessoa Olha, eu vou te dar uma oportunidade Você vai vir Todos os dias E eu vou te ensinar tudo o que eu sei Tudo Vou ensinar você a fazer uma barba Vou lhe ensinar você a fazer Um corte disfarçado Degradeio Corte tudo na tesoura Vou lhe ensinar barba terapia Vou lhe ensinar Selagem progressiva Tudo que eu aprendi, né, gente? E vocês que Quem sabe da minha história Sabe que lá atrás Há 3 anos atrás Eu tava vendendo Eu vendi bala na rua Pra pagar um curso de 5 mil reais, né? E consegui, tá, gente? Pagar esse curso De 5 mil reais E hoje eu tô aqui Né? E o que me trouxe até aqui Não é o que vai me levar mais adiante Eu tenho que sair mais da minha zona de conforto E fazer mais Pra ir mais além Beleza? Então Eu falei pra essa pessoa Olha Então ele falou Quero Né? Chegue aqui amanhã Tal hora 9 da manhã Aí eu cheguei aqui na barbearia Antes Aí deu 9 horas Essa pessoa não chegou Deu 10 horas Essa pessoa não chegou Passou o dia todo Essa pessoa não chegou Aí Passou um dia Dois dias Três dias Uma semana Um mês Já faz Eu acho que já faz Uns 3 meses E essa pessoa nunca Entrou em contato comigo E já veio aqui na barbearia Cortar o cabelo Nas aulas Que eu dou aqui Com meus alunos E nem tocou No assunto Da oportunidade Que eu dei pra ele Né? Eu ia ensinar Tudo que eu sei Tá gente? Pra ele Olha só Olha só a oportunidade Que esse cara Que esse cara Teve Eu ia ensinar Tudo que eu sei Tá gente? Pra ele Ele ia aprender A cortar cabelo Né? Claro No final Quando ele estivesse Trabalhando comigo Aí a gente ia tirar O valor do curso Né? Que eu cobro Tá pessoal? Cobro um valor específico Pelo curso que eu dou Né? Ele ia ficar Um ano comigo Ensinando tudo que eu sei Durante um ano Quando ele estivesse Apto pra cortar cabelo Fazer tudo 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 Aí ele ia trabalhar Comigo aqui Né? Na barbearia Ia trabalhar comigo E ia ganhar Sua comissão Né? E Na comissão Eu ia tirar Uma porcentagem Do curso Que foi tudo Que ele Foi ensinado Tudo que foi ensinado Pra ele Claro Eu não vou dar De graça Porque eu não recebi De graça Tá gente? O curso O curso eu paguei E a pessoa Só dá valor Quando paga Tá? Alguns anos atrás Eu dei máquina Pra pessoa Dei máquina Dei tesoura Dei capa Olha vai aprende Ah ó Ensinei também Ó Faz dez cortes Em casa Né? Durante uma semana Aí manda as fotos Pra mim A pessoa Não fez nenhum corte Passava um mês E aí fez algum corte E aí não fez nenhum Né? E acabou vendendo Até a minha A máquina Que eu dei pro cara Acabou vendendo A máquina Acabou vendendo As capas Vendendo tudo E hoje Não sei nem Como é que tá A vida dessa pessoa Né? E nem quero saber Mas Tanto essa Essa pessoa Que eu dei a máquina Teve uma oportunidade De não sobre aproveitar Esse também Que eu chamei Que eu ia ensinar Tudo que eu sei Né? Deu oportunidade Pra ele Também não sobre aproveitar Fiz essa mesma coisa Pra outra pessoa Né? Pra outra pessoa Olha vou te ensinar Eu vou ensinar Tudo que eu sei Durante um ano E quando você Estiver trabalhando Comigo Aí a gente vai Abatendo aqui No que você For fazendo Beleza? O cara Desempregado Né gente? E Mesma coisa Não veio Não compareceu Ficou Evitando desculpa Ah não deu não Pra mim hoje não Amanhã eu vou Ah depois eu vou Porque a pessoa Quando quer Uma oportunidade Ela não Evita desculpa Se falou O dia A pessoa Tá lá Antes da hora Um exemplo Se falou Nove da manhã Oito horas Sete horas Da manhã O cara já Tá lá já Na porta Por quê? Porque o cara Quer oportunidade Beleza? Eu fiz isso Com outra pessoa Né gente? Eu fiz isso Com outra pessoa É Deu uma oportunidade Aí pro camarada Tá junto comigo Né? Graças a Deus Deus tem Tem me dado Uma visão De crescimento E eu tenho Colocado isso Em prática E essa pessoa Ia aprender muito Comigo Mas acabou Não resolvendo Ficar Trabalhar comigo Gente Deu oportunidade Por isso Hoje Hoje eu já Não dou Mais oportunidade Pra ninguém Assim No sentido De Um exemplo Se o camarada Não pagar o curso Comigo Eu não dou Oportunidade Entendeu? A oportunidade Que eu posso dar É se o cara Fazer um curso Comigo E no final Eu vejo Que ele é Um ótimo camarada É Que tá É Empenhado Em crescer Que quer trabalhar Né? Que quer mudar De vida Aí sim Ele fez o curso Comigo Aí sim Que eu vou dar Uma oportunidade Pro cara Mas Como eu tava fazendo Eu não faço Mais isso De O cara não me dá Nada Né? Financeiramente Em dinheiro Não me dá nada Eu sei que Deus Vai me abençoar Muito mais Mas Eu vejo Que não vale a pena Beleza? Aí tem um Que tá aqui Comigo agora Que tá fazendo Um curso comigo O nome dele Ele é Kaique Né? E Eu peguei Dei essa oportunidade Eu falei pra ele Olha Não Não dê oportunidade Tá gente? Eu falei assim pra ele Olha Eu vou te ensinar Tudo que eu sei E você vai me pagar Por mês E quando você tiver Apto Você vai trabalhar Aqui comigo E ele tá trabalhando Comigo aqui Não é todos os cortes Que eu entrego pra ele Né? Não é todos os cortes Mas os cortes Que eu sei Que ele sabe fazer Aí eu pergunto Pro cliente Qual é o corte Que você vai fazer? Ah Vou fazer Um degradê Vou fazer isso Vou fazer aquilo Aí eu sei Que ele sabe Fazer isso Aí eu pego Não pode fazer Com ele aí Que ele vai dar O grau em você Vai dar o talento em você E ele vai lá E corta E o corte sai direitinho E a oportunidade Que eu dei pra ele Foi assim E ele tá me pagando Hoje Já vai fazer Esse mês agora De março Já é o quarto mês Que ele tá pagando certinho E vem todo dia Tá gente? Todo dia Hoje ele Não chegou ainda No momento Né? Agora é louco Porque é cedo Tá cedo ainda Por isso eu tô gravando esse vídeo agora Mas todo dia ele vem Todo dia Ele tá aqui Né? Todo dia ele corta cabelo Ele me paga Pra me ensinar ele Né gente? E todo dia Tá na barbearia Por quê? Porque ele soube Aproveitar a oportunidade Lá na frente Daqui a Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Não sei Lá na frente Ele vai Ele vai colher a oportunidade Que ele Tá plantando Beleza? Então gente A oportunidade Vai chegar pra Vai chegar pra mim Aqui onde eu tô agora Tá gente? Foi uma oportunidade Que surgiu pra mim Uma oportunidade Né? Eu não estava 100% preparado É... Financeiramente Mas Deus Deus provei tudo Né gente? Deus provei tudo E... Eu estava pronto Eu em si assim Estava pronto Pra oportunidade Quando a oportunidade surgiu Tinha... Tinha de tudo Pra mim Não abraçar Essa oportunidade De estar aqui hoje Mas eu acreditei Eu acreditei Né? Confiei Primeiramente em Deus E confiei No meu potencial Tá gente? Confiei no meu potencial Pra você ver O meu estúdio Hoje é grande Eu estava Num estúdio Pequeno É... Estava num... Lá no meu comecinho Vocês que tem me acompanhado No meu começo Lá atrás Eu comecei com aluguel Pagando um aluguel De 350 reais Se eu não me engano Foi 400 Comecei com 350 Durante 3 meses Depois foi pra 400 reais Né? Comecei aí Com aluguel de 350 Aí fui pra um aluguel De 400 reais Aí... Logo mais Fui com Um ponto Que era Mil e cem reais Né? Depois fui pra outro ponto Frente de rua Que ia trazer Mais movimento Pra mim É... E eu adquiri Bastante cliente Nesse ponto De... 800 reais Né? E hoje Eu saí Eu saí De um ponto De 800 reais Pra vir agora Pra um ponto De 3 mil reais Né? 3 mil reais É... O ponto Que eu estou agora Atualmente E... E a... E a pergunta é Eu consigo tirar isso? Consigo, tá gente? Graças a Deus, né? E a tendência Só é aumentar Eu saí daqui De um ponto De 3 Pra um ponto De 5 10 mil reais Porque Se eu saio De um ponto De 3 Se você está saindo De um ponto De mil Pra um ponto De 2 mil Quer dizer Quer dizer que você Está saindo Por melhor Um ponto Maior Um ponto Melhor Né? Se você Sai de um ponto De 3 5 mil E vai pra um ponto De 10 mil reais Quer dizer que você Está expandindo Você está crescendo Beleza? Não tenha medo Não tenha medo De expandir Não tenha medo De crescer Beleza? Tem muita gente Que limita Que se limita Ah Um exemplo Você está na garagem Da sua casa E você tem medo De sair da garagem Porque você vai pagar Aluguel Ah Você está num ponto Pequeno E tem medo De sair do ponto Pequeno Porque vai pagar Um aluguel maior Se surgiu Uma oportunidade De você ir Para um ponto Maior E você sabe Que você Trabalha bem Que você é capaz Né gente? Então Aproveita A oportunidade Que surgiu E se lança Você só sabe Que se vai dar certo Se você se lançar Tá? Eu só Eu só soube Que ia dar certo Aqui Se eu me lançasse Se eu ficasse Com medo Mesmo com medo Tá? Porque Pegou um pouquinho Do medo Tá gente? É normal Aquele medozinho Pô Será que vai dar certo? Né? Mas tem que tirar Esse pensamento Do será E dizer Não Vou pra cima E vai arrebentar Vai dar certo Já deu Já deu certo Confiar que você Trabalha bem Confiar primeiramente Em Deus Confiar que você Trabalha bem E partir pra cima Beleza? Então a mensagem Que eu tenho Pra vocês Hoje É Aproveita as oportunidades Vai chegar Grandes oportunidades Pra você Tá? Talvez você Não esteja pronto Financeiramente Mas dentro de você Se você estiver pronto Confia Confia em Deus E na sua capacidade Pode ir pra cima Que já deu tudo certo Beleza? Tchau 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 Tchau